Meu nome é João, sou gerente de produção da padaria Bela Paulista, que fica lá no centro. Agradecer o convite também do Luiz, quando fez para mim, não tive como negar. Um grande amigo meu já de passado, já desde a época de Pão de Açúcar, desde a década de 1995. Eu já conheci o Luiz já na época da Gradina e participar como jurado, né, não tá fácil hoje, bem difícil, né. Quem hoje tá top mesmo, vocês estão todos de parabéns e que tenham uma boa sorte a todos aí, tá. Parabenizar a todos também por estar aqui, né, não é fácil, é altíssimo nível mesmo, como diz o Luiz, né. Eu gosto fora da curva mesmo e só em estar aqui vocês já são vencedores mesmo. Então, sou muito grato também pelo convite que o Luiz fez, estar aqui também, muito feliz também. E é isso aí, pessoal. Boa sorte a todos, tá.